De acordo com o parágrafo 19 do artigo 85 do Código de Processo Civil, os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência nos termos da lei. Então, naqueles processos em que a fazenda pública vier a se sagrar vitoriosa, o seu adversário será condenado a pagar honorários de sucumbência ao ente público e esse deverá repassar aos seus advogados o percentual estabelecido pela lei do respectivo ente federativo que vier a regulamentar o artigo 85 do Código de Processo Civil. No caso da União, das autarquias e das fundações autárquicas federais, o pagamento de honorários de sucumbência aos advogados da União e aos procuradores federais será feito de acordo com os artigos 27 a 39 da Lei 13.327 de 2016, que regulamenta a percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos no âmbito federal.